Olá, meninas, tudo bem com vocês? Bom, meninas, como eu disse que eu ia fazer um trabalho aqui no meu pano de prato, e olhem, só que eu ia fazer com essa cor aqui, que é para ficar mais fácil para eu explicar para vocês. Mas aí, como eu já fiz nesse pano aqui, eu peguei outro pedaço de pano, nós vamos fazer com essa cor aqui, que vocês vão entender melhor, tá? Então, isso aqui eu faço no pano de prato, quando você fizer um barrado assim de canto, ou mesmo aqui embaixo, na barra, você pode estar decorando com isso aqui, eu fiz duas, você pode fazer três, você pode fazer uma aqui embaixo, da borboleta para cá, então, você vai usar a sua criatividade, tá? Aí, meninas, esse aqui já está pronto, né? Eu fiz branco, mas não era para fazer, porque eu sempre faço pano de prato, meninas, é tudo branco, sabe? Os pronta entrega, agora, quando eu encomendo, eu faço do jeito que a cliente me pede, né? Porque o pano de prato, eu trabalho muito com pronta entrega. Aí, meninas, eu peguei um pedaço aqui, ó, também, esse aqui é o mesmo pano de saco, porém, esse aqui a gente compra ele em metro, Observe que ele é bem mais fechadinho, olha. Aqui, eu desfiei. Pra você desfiar, eu vou até dar o início aqui pra vocês, pra ficar mais... Eu pego, meninas, eu vou tirar quatro a cinco fios, olha. Vocês estão vendo aqui, ó, um, um. Pego uma tesoura de ponta, olha, eu cortei um. Só que agora, eu vou cortar mais três. Cuidado para não cortar os verticais, tá? Nós vamos cortar só o horizontal. Eu vou só dar uma demonstração aqui, pra quem ainda não sabe, mas tem muita gente que já sabe fazer isso aqui, tá? Olha, tá vendo? E aqui, você vai pegar a pontinha dele e vai puxando, ó. É de quatro a cinco, dependendo do pano. Se a trama do pano for muito juntinha, igual esse aqui, você vai precisar de mais cinco ou seis. Olha aí, menina, já tirei um, tá vendo? E agora, tirando um, os próximos vai ficando mais fácil. Olha, dois... Três... Então, como já foi três... Eu vou cortar aqui no canto mais dois, tá? Pra fazer cinco, olha. Faço isso aqui, e vou levantar ele, ó. E agora, eu vou tirando, pegando um por um. E a gente vai... Certo? Se por um acaso, quando você for fazer... Você embanhou aqui e já embanhou aqui, você vai ter que cortar aqui também. Mas, primeiro, você tire um pra poder marcar aqui. Aí, aqui, você vai ter que cortar. Esse lado aqui, eu não cortei porque ele não tá costurado. Então, como eu disse, foi um pedaço de pano... Que eu peguei pra demonstrar pra vocês, tá? Que, geralmente, eu faço isso depois que eu coloco o bico do crochê. Aí, eu faço por último isso aqui. Porque eu não sei qual bico que eu vou colocar num tecido, né? No pano de prato. Aí, depois que eu faço os detalhes finais. Olha aqui, menina. Depois, os outros, é fácil de sair, ó. Tá vendo? Cinco. Aí, meninas. Eu já fiz até um pedaço aqui. Eu vou mostrar pra vocês. Ele branco. Eu sou apaixonada no branco, né? Você vai pegar uma linha. Essa aqui é... É a linha... Cala aí, meninas, tá? Aquelas meadinhas. Pode comprar. Aí, você vai fazer isso aqui, ó. Vamos supor que você vai fazer no pano de prato. Eu vou ensinar vocês a medir o tanto de linha que vocês vão colocar. Porque isso aqui não pode ter emenda aqui. Aí, o que é que você faz? Você coloca um tanto que faz só de um lado. Porque ele é um trabalho de ida e volta. Aí, você mede um tanto certo pra você colocar aqui. Fez o arremate e depois pega outra linha e coloca aqui. Tá certo? Aí, meninas. Como eu estava falando. Nós temos que ter um tanto certo de linha, né? Como que eu faço? Eu faço desse jeito aqui. Eu vou pegar o pano de prato, ó. Daqui, aqui, ó. Daqui, aqui. Certo? Vocês estão vendo? Daqui, aqui. Eu vou pegar a linha que eu vou usar e faço isso aqui. Eu vou medir, olha. Não precisa esticar a linha. Eu coloco daqui, ó. Tá vendo? Daqui, aqui. Deixa eu passar um dedinho só. Tá vendo? Eu deixei passar. Eu não faço o tamanho exato. Então, eu vou fazer isso aqui, olha. Uma. Seguro ali no próximo, ó. Tá vendo? Olha lá. Duas. Aqui, eu seguro aqui, ó. Três. Não estico demais, não. Quatro. Venho aqui e cinco. Cortei cinco. Vou cortar e vou marcar ele aqui. Cinco vezes, não foi? Como eu medi. Agora, aqui, eu não corto. Eu dobro. Eu vou dobrar. E olha o que é que eu vou fazer, ó. Ele é feito com duas pernas, tá? Ó. Eu cortei cinco vezes do tamanho da largura do pano de prato, certo? Ó. E chegou aqui. Eu vou cortar, ó. E aqui, eu vou pegar. Vou colocar na linha. Na agulha, né? Quer dizer. E olha. Fica uma linha grande. Mas, é com paciência que a gente vai fazer. Isso, meninas. É pra você fazer nesse pano de prato. Agora, aqui, ó. Eu não tenho necessidade. Qualquer tantinho que eu colocar pra mostrar pra vocês. Tá? Eu só cortei pra vocês verem. Entendeu? Bom. Agora, nós vamos iniciar aqui. Eu venho aqui por trás. Olha. Bem aqui. Certo? Faço isso aqui. Volto aqui. Aqui, eu dei um nó. Mas, não tem que dar um nó, não. Tá, meninas? Porque você vai dobrar o meio. Isso aqui, eu tô aproveitando a linha. Só pra mostrar pra vocês. Tá? Ele não fica assim atrás, não. Fica muito bem bonitinho. Aí, eu venho aqui. Ó. Em um dos espaços aqui, certo? E agora, eu vou começar. Observe. Eu vou pegar seis fios. Três, seis. Ó. E coloco, ó. Pra lá. Cês viram? Pra lá. Ó. Agora, eu venho, pego mais seis e pra baixo. Pego mais seis aqui, ó. Pra cima. Pego mais seis aqui pra baixo. Três. Observe que fica um embaixo e um em cima, tá vendo? Um embaixo e outro em cima. Venho com outro aqui, pego mais seis aqui pra cima. Pra cima que eu falo é a posição da agulha. Pego mais seis. Pego mais seis aqui. Três, mais três, seis. Olha. Pra baixo. Esse é o primeiro lado, ó. Quando nós voltarmos, nós vamos fazer de cá. Agora, pego mais seis aqui. Seis certinho. Seis. Agora, eu venho, pego mais seis aqui pra baixo. Mais seis pra cima. Distorcer a linha, né? Mais seis pra baixo. Pego mais seis aqui, ó. Com a agulha pra cima, tá vendo? E pego mais seis aqui pra baixo. Então, observe que fica um embaixo e um em cima. Uma embaixo e uma em cima. Aí, meninas, eu cheguei aqui, vamos supor que eu já cheguei aqui no final. Cheguei aqui no final, né? O que é que eu faço? Olha. Eu pego, venho bem aqui, ó. Certo? Volto aqui, olha. Estão vendo? Olhem só. Agora, eu vou trabalhar o lado de cá. Eu vou aqui no meio, ó. Ó. Vou aqui no meio. E venho pra baixo. Perdão, pra cima. Até eu faço confusão. Pra cima, certo? Aí, eu venho nesse daqui pra baixo. Observe que vai ficando um elo. Essa aqui, olha, pra cima. E essa de cá, pra baixo. Essa de cá, pra cima. E essa de cá, pra baixo. Pra cima. E olha como eu pego, tá vendo, meninas? Meninas, ó. Pra baixo. E pra cima aqui, ó. E essa de cá, pra baixo. Vocês viram, meninas? Então, é isso. Aí, eu chego aqui, eu volto aqui, ó. E vou fazer o arremate aqui. Tá? Olha atrás como é que fica. E aqui, eu faço meu arremate. Tá? Para não desmanchar. E corto. Tá? Olha, você pode fazer isso. Vamos supor que você fez o bico do crochê aqui, certo? Você já sabe que tamanho que vai ficar o bico. Então, você quer decorar aqui. Então, você pode desfiar e decorar. Aí, depois, você faça o biquinho aqui na ponta. Se você tiver feito o biquinho na ponta aqui, ele não tem importância. A única coisa que você vai ter cuidado é pra hora de você for desfiar o tecido. E ele não cortar o bico. Tá? Você não cortar o bico. Então, tem que ter muito cuidado. Tá? Então, é isso, meninas. É assim que eu faço a decoração dos meus panos de prato, batemão, pano de copa. Ok? E eu espero que vocês tenham gostado dessa dica de hoje. Tá? Eu sempre faço também, é, em... Isso aqui, eu faço em forro de bandeja. Fica muito legal. Tá? Meninas, é muito fácil isso aqui. Olha, eu não sei o nome, mas eu... Pelo que eu vejo, meu trançadinho que eu fiz, deve ser ponto... Ponto corrente, né? Ele parece uma corrente, um elozinho, né? Tá bom, meninas? Então, tudo de bom pra vocês, uma boa semana, até a próxima.